Hoje eu trouxe pra você produtos que eu usei até o final, mas será que eu compraria ele de novo? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Trouxe mais um vídeo pra você de produtos que eu usei até o final. Resta saber se realmente eu compraria esse produto novamente. Por quê? Porque eu tenho que avaliar várias coisas. Eu tenho que avaliar se o produto fez o efeito corretamente, se era isso que eu queria. Na verdade, a gente começa a usar o produto, mas nem sempre ele é aquilo que a gente espera. Então, produtos aqui que eu não resenhei, mas que eu acho importante trazer o uso até o final. E o primeiro produto que eu quero te mostrar é esse... Ai, bagunça. E o primeiro produto que eu quero te mostrar é esse condicionador aqui da Nativa Spa do Boticário. Ele é da linha Condicionador Exótico Restauração dos Fios. Assim, eu não senti muita diferença, eu não achei que essa linha fizesse muito efeito restaurador no meu cabelo. Ele tem um perfume, assim, fantástico, fantástico. Ele é maravilhoso, o perfume é muito bom. Mas o poder de restauração não foi muito eficaz no meu cabelo. Então, dizer se eu vou comprar ele novamente, não. Eu não comprarei ele novamente. Outro produto de cabelo que eu usei e que eu gostei muito, muito, e eu senti uma pena que eu não consigo encontrar ele em lugar nenhum, é esse aqui, é um Levin Protetor. Ele é ideal pra quem faz escova no cabelo. Ele é da Agilize, dessa linha aqui, Age Style. Então, olha, eu compraria esse produto, já vou dizer, eu compraria esse produto novamente, com certeza. Meu cabelo fica sem frizz, meu cabelo fica alinhado, a escova faz com muita rapidez, muito fácil. É um produto, assim, que rende bastante. Ele tem um cheirinho gostoso, ele não tem um cheiro ruim, é um cheirinho bem suave, bem sutil. Ele tem óleo de argã, então seja por isso que ele faça um efeito tão bacana. Meu cabelo não fica pesado, não fica colento, ou seja, muito bom. Não resenhei esse produto pra você, porque eu não localizei aonde vende, porque eu ganhei esse produto. E a marca me avisou que o objetivo deles é salão de beleza. Então, se o salão perto da sua casa, o salão onde você frequenta, tem produtos da Agilize, depois dá uma conferida nesse Levin Protetor. Eu gostei muito e uma excelente proposta. Se eu compraria, se eu achar, eu vou comprar novamente. Um outro produto que eu usei até o final, até o finalzinho, é esse sabonete líquido aqui da Belize. Esse sabonete aqui, ele é verbena brise. E é sabonete para o corpo. Bom, o perfume dele é praticamente idêntico ao sabonete de verbena que tem na L'Occitane. Eu usei por muito tempo, colocando no lavabo, porque ele tem um perfume gostoso. É um perfume neutro. E esse sabonete, ele tem o mesmo perfume. É o mesmo perfume verbena do sabonete líquido da L'Occitane. A diferença é que ele não fixa muito no corpo. Ele não fixa muito nas mãos. A impressão que deu é que eu estava usando um sabonete de mão no corpo. Então, para quem gosta de verbena e não tem essa sensação, vai gostar porque ele rende bastante. São 250 ml. E é um produto que tem um... Ele faz uma espuma suave. Ele não é aquilo que espuma, 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 sabe? Aquela espumeira toda. Não, mas ele deixa um cheirinho gostoso. Ele deixa o corpo levemente hidratado. Muito pouco, muito sutil. Mas deixa. E se eu comprar ele novamente, eu compraria em outra fragrância. Essa da verbena, realmente, eu usaria para as mãos. Ficou na minha cabeça aquele cheirinho de verbena para a mão, para corpo. É algo que eu gostaria de algo assim, um pouquinho mais adocicado. Um pouquinho frutal, talvez. Mas é uma excelente opção, hein? Um outro produto que acabou, usei até o final e que está sempre fazendo a reposição é o Dermacid. Esse Dermacid eu não fico sem. Eu faço uso eventual. Claro que eu não faço uso todas as vezes que eu tomo banho. Até por orientação da minha ginecologista. Ela diz que a gente deve usar eventualmente. quando você se sente incomodada e precisa fazer uma higienização maior. Então, esse aqui é o Delicata da Jasmine. É o cheirinho de jasmin. Esse aqui é o Pro Bio com duração de 24 horas. Bom, eu gosto muito do perfuminho. Eu gosto muito da marca Dermacid. Foi a primeira que eu usei. Mas eu já usei, já experimentei outras. Ela tem uma proposta que não me deixa, não me dá alergia, não me dá coceira. Posso ter feito depilação, posso estar no período menstrual. Em qualquer período que eu use esse sabonete, ele não me dá nenhum tipo de reação. Ao contrário, eu percebo que a minha área íntima fica perfumada e limpa. Eu achei super legal esse designer novo. Achei que ele ficou com uma pegada melhor. Eu não gosto muito. São esses produtos que você tem que ficar usando com a abertura aí em cima. Eu gosto com a abertura embaixo. Então, ele ficou de castigo, obviamente. Mas, assim, sempre encostadinho, né? Não foi tão de todo ruim. Mas se eu compraria, é claro, evidente. Compraria, com certeza. Pra finalizar e finalmente aparecer, eu usei um produto de make até o final. A gente sabe que make dura, dura, dura até acabar, né? Então, bom, eu utilizei até o final foi esse pó aqui, que é um translúcido da Bult. Ele aqui, ó, tadinho. Foi até o fim da vida. Eu raspei aqui, mas não sai mais nada. Então, ele tem, além dele ter esse compartimento, ele, né? Aqui também tem o compartimento com esponja. Pó translúcido, pra mim, eu uso muito. Porque tô sempre selando a área das olheiras. Eu tô sempre selando a pele pra ficar com aquele efeito mate. Eu gosto muito do pó translúcido, porque ele não confere cor. Esse aqui, ele não tem brilho. Então, olha só. Eu passei aqui, ó. Só pra você ter mais ou menos uma ideia. Ele é bem opaco, ele é bem fosco. Então, não te dá nenhum tipo de brilho na pele. Olha, aqui também dá pra ver. Não tendo essa opção de um outro tipo de pó, eu estaria comprando. Eu não vou comprar porque eu não quero ficar com produto sobrando. Vamos conter despesas, né, minha gente? Vamos conter. Então, esse aqui é uma excelente opção. Tem um preço muito bom. Faz o efeito mate. Dá aquela neutralizada na pele. Deixa tudo sequinho. E é perfeito. Indico. E com certeza, quando eu puder e quando eu precisar, eu vou comprar um novo. Então, é isso. Esses foram os produtos que eu usei. Que eu usei até o final. Minha opinião sincera de cada um. Pra você saber o que eu achei. E tirar suas próprias conclusões. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece. Dá um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, vem fazer parte do canal. É só você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e já ficar inscrita. Se quiser saber das novidades rapidinho, assim que eu postar vídeo, é só você clicar no sininho que tá aqui embaixo e ativar as notificações. A hora que cair vídeo novo, você recebe uma notificação no seu celular dizendo que tem novidade no canal. Tá legal? Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.